Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um OCP-FD, aquele vídeo que eu junto três animes ou três obras que eu já debati anteriormente com um eixo temático em comum, para elencar elementos de semelhanças e diferenças permeando esse eixo temático. Já deu para... enfim, já tenho três animes que eu fiz em sessão de domingo que eu não falei sobre, e o eixo temático dessa vez, o falar o eixo temático agora, vai ser Orfandade. Eu acho que a palavra Orfandade está correta, mas de um modo ou de outro significa, gira em torno de pessoas órfãs, pessoas que não têm pais, literalmente ou metaforicamente, porque em um dos animes existe uma pessoa que tem pai de fato, mas na prática, no decorrer do anime, não. Então, os três animes que eu vou trabalhar hoje como debate, eixo de... enfim, como inspiração para esse eixo temático, que vai ser aquele do porquinho, que é o Pig Okanoue no Dunk Keeper, chamado de o guardião da colina, o porco guardião da colina. Aquele outro do terremoto de Kobe, que o nome vai ser... deixa eu achar aqui... Esse é o nome que eu esqueço com mais facilidade. Shikyu Ga Ugoitahin, que eu vou falar só Shikyu Ga mesmo. E o terceiro anime de eixo temático, o mais recente que eu fiz, foi o Sayonara no Assa, Ni Akusoku no Hanawo... sei lá o quê. Mas vamos só falar Sayonara no Assa, porque é mais fácil, né? É aquele esquema, né? Eu vou jogar a imagem aqui, uma imagem do anime, e trabalho a orfandade dentro desse temático geral, assim, em pano de... Enfim, não muito especificamente, não muito detalhadamente, mas mais para um debate mesmo, né? Então eu vou cortar aqui o webcam e eu jogo o slide. Ah, já começou com o Sayonara. Sayonara no Assa. Esse personagem é Máquia, é a nossa personagem protagonista e central da história. E a orfandade em torno dela gira numa coisa muito delicada, não é verdade? A gente não tem a mínima ideia quem são os pais dela. Ela simplesmente vive numa comunidade, numa espécie de, sei lá... Vilarejo, onde tem a raça dela específica dos iórfios imortais, ou quase imortais. E dentre isso tem as amigas dela, os amigos dela, os companheiros de idade próxima, que tem familiares, e até a Ansiã, que é uma pessoa de mais de 600 anos ali, não se sabe ao certo, não é bem explicado como funciona esse reino, ou como são as relações interpessoais dessas pessoas, ou no caso dos iórfios. Mas é explicitado que a Máquia é órfã. Ou seja, ela não tem pai, ela não tem mãe. Ela convive com uma sociedade harmoniosa, uma cidade calorosa, mas ela não tem o laço familiar, e ela é criada, literalmente, pelos adultos da vila. Eu não sei ao certo quando ela era mais criança, como ela foi criada, qual a educação que ela recebe. Não é muito estipulado isso na raça dos iórfios nesse anime. Então fica muito por cima e é muito sutil. O mais interessante da Máquia é o ponto que, exatamente por ela ser órfã, quando ela encontra um outro órfão que ela adota, né, que eu não lembro o nome agora. Ah, como é que era o nome dele? Ah, eu não vou lembrar. Mas de modo de outro, ela encontra um outro órfão nos braços da mãe, a mãe morta, no caso, e ele completamente desamparado, uma bebê, né, literalmente. E ela toma pra si a posição materna, ela toma a responsabilidade de criar um menino que era um órfão igual a ela. E nisso, ela descobre a maternidade, de fato, na prática. Então é muito interessante o fato de ela não conhecer, né, é Ariel o nome do menino, lembrei. O fato de ela não conhecer a maternidade, ela não ter o lastro, né, o calor humano, no sentido de ser criada, de ter um lugar de pertencimento, né, principalmente um lugar sanguíneo de pertencimento, mais diretamente falando, porque, logicamente, ela ainda tem relações de cultura, de interação com adultos, que, de certo modo, são um modo de criar você também. Mas não, enfim, não literalmente, né, na palavra em si, não é bem pai e mãe, né. E, no caso, ela se torna mãe do Ariel. E ela desenvolve a maternidade na experiência e na prática. Ela, literalmente, se torna mãe para descobrir o que significa ser um pai, ser uma mãe. E ela é uma órfã, que cria um órfão que não é órfão. Esse órfão que ela criou não tem nada de órfão, porque ele foi criado por ela como ela sendo a mãe dele. Ela exercendo a maternidade dela. Então ela aprendeu a maternidade junto com outras pessoas, tipo a mulher que acolheu ela quando ela estava em dificuldade, e outros, enfim, parâmetros adultos ali, para que ela aprenda a criar, de fato, a criança. Então ela não aprende a maternidade do zero. E ela não tem como ser uma mãe do zero sem ter esse tipo de contato social para ela aprender os trâmites da relação, enfim, de aprender a criar uma criança. Porque ela não foi, teoricamente, criada. O que é muito complicado também. A gente é um ser mimético, né. A gente mimetiza e imita os adultos. Então, se você tem um pai e uma mãe, quando você vai ter um filho, muito possivelmente você vai tentar resgatar, embora você tenha que aprender muita coisa meio que no acerto e erro, como sempre, né. Uma coisa meio científica. Mas você vai tentar resgatar a herança da sua memória, a herança das suas experiências, em certo sentido e até certo grau, reproduzir um pouco a sua criação ao criar o outro. No caso da Máquia, como ela não teve esse lastro de experiência, então ela tem que adquirir isso de um mês, de diversos meios secundários, né. Não experiência direta, mas sim a experiência na hora da própria criação e na hora de ela ser mãe, de fato, do Ariel. Então, uma experiência muito interessante que se desenvolve nesse filme. De orfandade, né. E de maternidade, porque o filme inteiro se trata da maternidade. Mas, no caso, eu peguei o acho temático da orfandade, não da maternidade. E tem outros órfãos também no filme, tipo, podemos até dizer que a filha da Leilha, que foi afastada dela pela nobreza e não teve contato materno, ela literalmente foi criada pelas empregadas, pelas amas, pelos servos e, em parte, um pouco, pelas pessoas adultas ali com quem ela conseguia se relacionar. E ela nem conhecia, nem sabia o rosto da mãe, acho que ela nem tinha visto a mãe sequer. Mas é bem bizarro, assim, esse tipo de orfandade também desenvolvida dentro da nobreza do reino de Smerzart, que, no caso, não é a Máquia, mas a melhor amiga dela, a Leilha e a filha dela. E acho que esses são os centros mais interessantes, assim, pungentes de debate desse anime específico, desse filme, que é um bom filme. Temos esse outro, agora mudando já para o porco, o guardião do moinho, né? O guardião do... é, caralho, eu esqueci o nome. É a colina, da colina, o guardião da colina. O porco é um personagem sem nome, e o pai dele é uma espécie de aventureiro guardião também, mas, além de aventureiro guardião, é uma espécie de, sei lá, cientista, pesquisador. Então, ele não tem contato e lastro familiar. Ele é criado, inicialmente, pelo pai, o pai dele, os anos iniciais dele. Mas, conforme vai avançando a história, ele é abandonado ou deixado para se virar sozinho. Então, ele não é bem órfão, porque ele tem pai, embora não saiba quem é a mãe. Mas, embora ele não seja órfão, ele é relegado a se virar. E o lastro familiar dele, o lastro de paternidade e maternidade, para ele aprender com os adultos, é pela amizade. É pela amizade com a raposa, e é pela amizade com os outros adultos e com as outras crianças ao redor. Então, ele amadurece e se torna, de fato, um ser social, um ser criado, um ser, enfim, no berço das relações interpessoais, em geral. Não devido à sua família, mas devido à sociedade, devido à comunidade onde ele está vivendo. Ele é muito parecido com a máquina nesse sentido, porque ele é criado pelos adultos, criado pelos semelhantes, e criado pelas pessoas que estão ao redor. E é muito pungente, porque ele meio que é um adulto, né, por si mesmo. Ele é autônomo pra caramba. Então, é meio estranho, assim. Ele não é bem órfão, mas ele também não tem a necessidade de um ensino paternal. Ele tem, literalmente, que aprender tudo na prática e conviver com a diversidade do mundo. E ele amadurece desse jeito. É um personagem muito bonito, a história dele, nesse sentido, né, de se tornar um guardião, de se tornar um protetor, um sentinela da vilarejo. É uma história muito interessante. E toda essa relação ali de afeto com, enfim, com os semelhantes, no caso. É bem legal essa perspectiva de ser órfão e não ser órfão, né, igual a da Máquia, só que o dele ainda é mais pungente, porque ele até tem família. Então, ele ganha meio que uma herança familiar e ele tem que exercer essa herança familiar na relação com as pessoas ao redor. E eu gostei bastante. Acho que é uma possibilidade de entender a orfandade, embora ele não seja literalmente o órfão, né, ele é metaforicamente o órfão, já que ele tem pai. O pai dele até dá uma volta de vez em quando, né. É um pesquisador, um aventureiro, mas volta pra casa de vez em quando. Mas, assim, na prática da prática, ele sempre tá sem nenhuma família perto, né. Só com os amigos e com as pessoas outras que não têm relação sanguínea com ele. É um bom anime, 10 episódios, eu recomendo ele. Vocês podem ver o vídeo, né, vão estar linkados embaixo aqui. Vocês podem também procurar e ver esse anime. Não tem legenda nem nada, é um anime sem voz, né, sem seio, sem dubladores. Então, é bem tranquilo, é só baixar e ver. Mas é isso, pessoas, essa interação de independência e de ausência de paternidade e maternidade, embora ele tenha, nesse anime do porquinho, o guardião da colina. E, por último, temos o Kazukun. Kazukun é um caso muito específico de orfandade também, porque, ao contrário da Máquia, que nunca teve pai a vida inteira, aparentemente, e ao contrário do porquinho, que tem pai, só que o pai é ausente, no caso do Kazukun, ele é órfão porque o pai dele morre no acidente, no acidente não, no terremoto, né, que embora é um acidente também, porque, enfim, ele morre queimado, esmagado, sobre a própria casa, que é bem trágico. Deixando o Kazukun sozinho no mundo. No caso do Kazukun, não sei quem é a mãe dele, aparentemente ela morreu antes, alguma doença, mostra uns flashbacks da mãe dele, se eu não me engano, no anime, eu não lembro. Mas ele é uma pessoa que tem que ganhar autonomia, que tem que superar um trauma muito grande. A Máquia tem um trauma de estar solitária, o porquinho também tinha um trauma de estar meio que sozinho. No caso do Kazukun, ou do Kazukun, né, pra não ficar falando com o Kun, né, ou o Sun, ele já tem que superar um trauma bizarro não, um trauma pesadíssimo, porque o pai dele acabou de morrer. Então ele tem um puta de uma resiliência, um puta de um trato psicológico, um puta de um crescimento, pra conseguir, através das relações com os adultos, e com os amigos, e com os semelhantes, e com todo mundo que tá numa situação difícil naquele cenário, aos poucos, amadurecer e ficar independente. Ele tá lá uma criança de uns 10 anos, 12 anos no máximo, bem jovem, né, acho que talvez uns 12, 13 anos. E tá literalmente abandonado no mundo, embora não completamente abandonado, porque até tem uma tia ali que talvez quisesse criar ele, só que ele pessoalmente escolhe um caminho de independência, de se virar sozinho. E eu não sei ao certo como ele vai viver, mas ele aparentemente não vai ter nenhum vínculo com a tia dele, ele vai literalmente trabalhar e cuidar de si mesmo. É bem estranho o fim desse anime nesse sentido. Mas o caso Kun tem um... Eu vou continuar falando Kun. Tem um grande progresso, né, de amadurecimento, de superação, principalmente do luto dele, que ele acabou de perder o pai. Então ele tá com o casaco do pai dele o filme inteiro. Ele acha a bota do pai dele, que é essa imagem aí. Ele abraça a bota. Uma saudade, uma dor muito grande. Então, é de fato um órfão muito mais pesado do que os outros dois, porque tem todo esse impacto do luto direto na animação. Nos outros dois não tiveram. Teve a tristeza, né, a melancolia e o abandono de estar desvinculado com o lado familiar, né. Mas no caso do Kazoo, ele tá literalmente obliterado de poder ter um laço familiar, porque a família dele morre. Então, é um órfão muito mais pungente e muito mais direto. Então você sente muito mais o peso da solidão e o peso do trauma e o peso da superação. Ou seja, peso não, a transcendência e superação em amadurecimento e independência do personagem. Que é muito legal. É muito legal mesmo. Mas ele não faz isso sozinho. Ele tá ali amparado o tempo inteiro pelos amigos, amparado o tempo inteiro pelos adultos que sobreviveram. Enfim, pela sociedade que está se reconstruindo após o terremoto. E é uma relação muito bonita interpessoal de amizade, de afeto, de companheirismo e de compreensão de uma situação muito, muito ímpar que é estar nesse tipo de tragédia, estar nessa situação extremamente complexa. Então são esses três tipos de debate, esse eixo temático que engloba esses três animes. Tem muitas semelhanças, de fato, principalmente sentimentais de comportamento dos personagens em relação a essa situação que eles estão presenciando. É muito mais impactante no Kazoo, como eu falei, mas a Máquia também tem muito impacto. O porco acaba não tendo tanto impacto porque a gente sabe que o pai dele está vivo e que o pai dele pode voltar. mas tem todo aquele clima de onde diabos está o pai, o que está acontecendo, que diabos é essa nuvem. É fantasia, não é explicado, mas de um modo ou de outro ainda tem um pequeno vínculo e esse vínculo não abandona completamente o personagem. No caso da Máquia, esse vínculo é superado por ela ter que criar alguém e no caso do porco, ele é superado por causa que o pai dele ainda está vivo porque ele se relaciona com a comunidade. No caso do Kazoo Koon, ele também é meio que superado porque ele se relaciona com a comunidade e ele tem que sair do processo de luto. Então não tem como ele não superar essa orfandade dele ou esse abandono involuntário, porque o pai dele faleceu. Mas essa é a ideia desse OCP-FD, de pegar esses três animes de eixo temático que tem um tema em comum e de fato é um tema bem presente nos três, trabalhados de maneiras diversas, mas dá muito pano para pensar, muito pano para a manga para pensar sobre as obras e sobre a situação dos personagens e entender, se você quiser, como é o OCP também, como reproduzir ou fazer ou criar personagens que sejam órfãos, que estejam nesse tipo de situação. Tem N tipos de modos de expressar isso, esses são três modos diversos, com algumas características em comum. Tem outros inúmeros modos, mas esse OCP-FD tem essa pegada de debater a ficção e debater junto à ficção a exploração intelectual ou criativa da gente como criador ou escritor para, através de analisar a ficção ou ver outras obras, outros criadores, outras criaturas, outras criações, também poder se inspirar e entender como é que funciona isso em outros universos, em outras dinâmicas criativas. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até um próximo OCP-FD, quando juntar mais três animes aí, a gente faz mais um e um com um eixo temático diverso. É isso, pessoas. E até mais. Obrigado por me ouvirem.